Eu caminho sobre o sol Em busca de um amor Que me faça feliz Hoje descobri que você Já faz parte de mim E do meu coração Eu conto os dias, minutos Pra poder te ver É impossível não pensar em você Não tente evitar Isso que é amar Não quero sofrer Mais um amor Eu só quero você do meu lado Nunca tente me dizer Que tudo acabou Eu só quero ser feliz Não importa como eu sei que vou Eu conto os dias, minutos Pra poder te ver É impossível não pensar em você Não tente evitar Isso que é amar Não quero sofrer Mais um amor Mais um amor Eu só quero você do meu lado Nunca tente me dizer Que tudo acabou Eu só quero ser feliz Não importa como eu sei que vou Não importa como eu sei que vou Não quero sofrer Mais um amor Eu só quero você do meu lado Nunca tente me dizer Que tudo acabou Eu só quero ser feliz Não importa como eu sei que vou Eu só quero ser feliz Não quero sofrer Mais um amor Eu só quero você do meu lado Nunca tente me dizer Que tudo acabou Eu só quero ser feliz Não importa como eu sei que vou Eu só quero ser feliz